Se você ainda enfrenta filas em cartórios para reconhecer assinaturas e documentos, saiba que isso é coisa do passado, agora você já pode fazer o reconhecimento de assinaturas e documentos através do seu celular, tudo isso de forma digital. E nesse vídeo eu te mostro como fazer esse procedimento, então já cola o dedo aí no like para ajudar o Mano, já se inscreve caso ainda não seja inscrito e vamos para o vídeo. Então vamos lá galera, como assinar um documento digitalmente, válido aí para evitar aquelas filas de cartório, entre outras coisas. Para isso a gente vai precisar do aplicativo GovBR, então vamos abrir. Abriu seu aplicativo galera, a primeira coisa que você precisa verificar é o nível da sua conta. Para isso você vai precisar ser prata ou ouro, tá bom? Para poder fazer esse procedimento legalmente. E logo aqui na terceira opção a gente já vê assinar documento digitalmente, então vamos clicar nessa opção. Só para deixar bem claro galera, que com esse procedimento você consegue fazer transferências de veículos, com documentos de compra e venda, imóvel, entre outras coisas galera. Você consegue fazer tudo legal por aqui, você não precisa mais ir no cartório, tá bom? Então observe que abriu aqui e já aparece a assinatura de documento. E tem três passos que você precisa fazer. O primeiro é escolher o arquivo. Imagina que alguém enviou esse arquivo para você assinar, você tem nos seus documentos, basta trazer para cá, tá bom? Mas você também consegue fazer uma foto desse documento. Aqui embaixo ele te mostra todos os formatos e diz que esse documento precisa ter até 100 MB, tá bom? Então olha só, vamos escolher um arquivo aqui, vamos clicar na primeira opção e como vocês podem ver já te dá as três opções, né? Da galeria, tirar uma foto agora ou escolher do arquivo. Então eu tenho um documento aqui na minha galeria, carreguei aqui só para dar exemplo e vou dar ok. E o documento já foi enviado para cá. Outra coisa que você precisa saber é que se você for tirar uma foto, o documento precisa sair completo, não pode cortar nada, beleza galera? Então vamos lá, vamos clicar em avançar. E olha só que interessante, aqui já aparece uma opção para você mexer. O que é isso, Wellington? Isso aqui é a sua assinatura digital. Mas como assim, eu não vou fazer minha assinatura? Não. É isso aqui que eles vão reconhecer, tá bom? No site de reconhecimento que eu vou já mostrar para vocês. Então aqui ele pede para você posicionar onde você quer deixar a assinatura. Geralmente a gente deixa aqui no final, certo? Posicionou, você já pode clicar em assinar. Então assinar e olha só, carregar outro documento. O que isso significa? Que você consegue assinar cinco documentos de uma vez só, tá bom? Você pode assinar outros fazendo o processo novamente. Se for somente esse, então só clica em assinar. Agora ele te mostra um código de liberação, você pode copiar esse código. Vamos voltar. E aqui já aparece o campo para você colocar o código. Então vamos selecionar aqui, vamos colocar esse código. E autorizar. E pronto galera, esse documento já foi assinado com sucesso. Aqui ele te dá a opção de fazer o download. Lembrando que esse documento só vale digitalmente. Se você imprimir esse documento para mostrar, não vai valer essa assinatura, tá bom? Só funciona digitalmente. Mas já está legal. Esse mesmo documento você pode enviar para o comprador ou para o vendedor. E pedir que ele assine também. E já está reconhecido, você não precisa ir no cartório. Então vamos ver aqui o documento como ficou. Baixar o arquivo. Aqui já aparece o documento. Agora vamos dar um zoom aqui, olha só. Aqui tem um site, verificar em validar.it.gov.br. Tá bom? Se você entrar nesse site, você vai ver que esse documento já está válido lá. E agora você já consegue validar os seus documentos sem precisar ir em cartório e enfrentar filas, entre outras coisas, que isso é muito chato. Somente com a assinatura do Gov que é válida digitalmente. Beleza meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje, espero ter esclarecido e ajudado. Se gostou, já cola o dedo aí no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou se você já conhecia esse procedimento. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E vale ver, até o próximo vídeo.